Salve aí, felaz! Tudo bem com vocês? Chardier Batista em mais um vídeo. E hoje vamos fazer um vlogzão, vamos dar um pulo lá na New Balance, de novo. Minha esposa Karina, já já vocês vão ver ela, comprou um tênis esses dias, ó. Pegou esse aqui, que é o Propel RMX, mas ele não adaptou muito bem, ó. Tênis bacana, vou mostrar aqui pra vocês. O tênis é bem bonito, mas ele tem uma duplicação aqui e tal, também é no fio céu. Mas a princípio esse fio céu dele é um pouco mais firme, certo? E esses dias atrás a gente passou lá, comentou isso e o pessoal da New Balance mandou um outro tênis aqui pra gente experimentar com ela, que é esse aqui. Eu nem lembro o nome, vamos ver aqui. Ele é o Fresh Foam Alió. Olha só, o solado dele e a entressola é bem parecida com o Beacon, mas ele tem o cabedal diferente. Deixa eu mostrar aqui mais perto pra vocês, olha só. Olha só, ele tem uma costurinha aqui, mas bem bacana, assim ó, também em Fresh Foam aqui, como o Beacon, né? O RMX era em fio céu. Mas esse aqui também não adaptou e o Pedrão falou pra gente voltar lá e experimentar alguns outros modelos. Então vamos junto, vamos ir lá devolver esses caras aqui, vamos ver o que a gente faz e vamos ver qual que a Dona Karina vai escolher dessa vez. Show? Se você quer acompanhar, se você quer descobrir aí, já deixa nos comentários o que será que vem por aí e vamos lá pra fazer uma experimentação e devolver esses caras e ver o que é que vem. Show? Então bora lá. Isso aí, Timê, já estamos aqui, já chegamos pra troca. Aqui é a esposa. E aí? Oiê. Já sabe o que você quer? Já, já sei. Não sei falar o nome, mas eu já tô com uma mente. E aí, qual será que vai ser? Vamos ver o que que vem aí. Eu acho que vai vir coisa legal. Vamos experimentar lá, vamos ver o que que o Pedrão tem também. De repente essa ideia muda. A hora que tem que ver. Então, vamos lá. Calilso Pizante, Propel RMX e o... Como é que era o que eu falei? Alto. Ó, nós aqui de novo, meu chapa. Você achou que ia se ver livre de nós, né? Salve aí, Pedrão. Vamos? Salve aí. Beleza? Vamos? Tudo jovem. E aí? Beleza? Mata? Isso aí. O Pedrão achou que ia se ver livre de nós, ó. Não teve jeito de ser se ver livre, hein? Não, não. Assim é melhor, né? Prefiro assim, né, meu? Vamos lá. Vamos ver o que que a gente ensai aqui hoje. Boa. Ó, cacharada aí. Deve ter promoção, hein, time? Ó, se livra. Cheio. Cheio de promoção. Aí, ó. Cheio. Vamos ver aqui. O meu que tem aqui, ó. Mostrar que o povo sempre quer ver, Pedrão. Sempre quer ver aqui, ó. Ó. RC Trainer, hein? Tem lá no canal. Esse é muito tocha. Cor nova do RC Trainer. Coisa linda esse aqui, hein? Tem demais. Boa. Aí, ó. É isso aí. Vamos ver o que que tem aqui. Depois a gente conversa. Aí, galera. Sabe que também curto uns New Balance, cara? E os casuais dele eu acho animal. Se liga. Ó. Esse é um que eu tenho aqui. Que eu nunca sei o nome. Você lembra qual que é esse, Vitor? Não lembra, né? Mas olha só. Esse aqui, ó. É o mesmo do que eu tenho. Casual. Mas, cara. Olha que animal essa edição. Top. Ó. 1.500. 9.92. Tênisão aí do Steve Jobs. E ali a linha casual. Daí, Preto. Qual que você tá de olho aí? Mostra aí. Ah, o New Bar. Esse é o E-Voz. Bem legal. Ó. Qual que é aí? Vira, vira. Esse é o Prism V2. Esse é legal também. Gostou desse aí? Sim. Isso. Esse ali é legal porque ela tem o V1. Talvez já adapte, né? Esse é o E-Voz. Vira o outro lado. Assim. Mostrar aqui. Top também. Aí aqui tem R$10,80. Trainer. Aqui trilha. E mais? Bastante, ó. Aqui tem um RC. O TC, na verdade. Bastante coisa pra ver sim. Vamos experimentar? Vamos experimentar pra ver. Bora. Aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês também, ó. R$880,00. R$880,00. E aqui, ó. A versão nova, ó. R$880,00. Fresh Home X. Bem top. Bem top mesmo, ó. Outra cor. Isso aí. E vamos ver aqui, ó. Acho que veio uns par deles, ó. Veio só esses aqui, ó. Pra experimentar. Vamos ver o que vem aí. Aí, ó. Experimentando o primeiro. New Balance Evoz. Promoção, taxa de. Promoção, Pedrão. Promoção. Manda aí. Quanto tá essa promoção aí? É o que vem de R$599,00. Ele tá por R$4,49,00. E aqui é assinante do canal. Vai ganhar mais um descontinho ainda. Vai pra R$3,99,00. Aí? Vamos mostrar aqui, Pedrão. Bora. Vamos ver o bichão. Olha aí, ó. Mas tem que assinar o canal, senão não roda. Em Fresh Home também, né? Em Fresh Home. Isso. Olha aí, ó. É um calçado mais robusto. Tem uma densidade bacana de borracha. Tem que deixar injetado aqui na... Tem que pra bater mesmo, né? É, né? Pra rodar. Ele lembra um pouco o solado do... 1080, alguma coisa assim. Do Mor, né? Isso, isso mesmo. Lembra o solado do 1080. 1080 V9, né? Bem mais pra ele solado aqui. É, né? Mais robusto, né? Aí, ó. Nos pés. E aí? Levinho, bom? Levinho. Primeira sensação? Comfortável. Confortável? Confortável. Experimentando agora aqui um 880. E aí? Tá. Esse aqui. Mostrar aí. Qual que é a sensação? Mais pra macio? Mais pra durinho? Esse aqui, ó. Esse aí é o Prism. Esse é o dos sonhos. Aí, ó. Esse é o Prism V2. Na verdade, esse aqui, ó. Ela já é apaixonada. Porque ela tem o V1. Então, já namorou. E o Prism, galera, é top. Mas agora rolou o 880 ali também. Vamos ver. Vamos ver o que que decide aí. Que os dois são maneiros. Olha aí, ó. Várias caixinhas depois. Vamos ver se já decidiu. Decidiu? Não conta, não conta. Vamos ver o que que foi a decisão daí, Pedrão. Foi difícil de convencer? Não. Ela já veio. Já veio pronta. Ela já conhece toda a linha. Já, né, já. Olha o professor aí, ó. Já estão sempre aqui também, né? É isso aí. E é, vamos lá. Vamos ver qual que foi a decisão. Daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês. Então, fica aí conosco. Se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve pra gente trazer mais conteúdo aqui pra vocês. Mas hoje trouxe um conteúdo aí da esposa pra experimentar tênis também femininos. Que é um público que a gente tem pouco aqui. Mas vamos tentar conquistar, certo? Já vai deixando aquele likezão pra fortalecer. E compartilhe com a galera aí pra conhecer um pouco mais da linha New Balance. Que é uma linha que a gente sempre usa aqui. Sempre aproveita. E bora. Comprado? Vamos fazer um vídeo primeiro. Aí, ó. Galera feliz. A galera tá feliz que vendeu mais uma vez pra nós aí, ó. Valeu, Pedrão. Aê! Bom, galera. Tá escolhido. Quando a gente chegar em casa, a gente vai abrir e mostrar pra vocês. Então, fica com a gente, Pedrão. Mais uma vez. Gratidão. Galera, sempre aqui. E, cara, venham que vocês não vão se arrepender. A gente nunca vem aqui e sai sem uma sacolinha. Vocês já sabem, né? Isso aí, time. Belezura? Já estamos em outro dia. Roupinha de corrida. Já foi testado o tênis também. E vamos ver o que será que rolou. Vamos abrir aqui e mostrar. Vamos lá. Mais um New Balance na casa. Olha só. Tcharam! O que que veio aí, time? Olha só. Acabou escolhendo o Prism V2. Ela já tinha o Prism V1, né? Branquinho. Usou bastante. Rasgou. E agora veio o Prism V2. Gente, melhor tênis da vida. Tinha vários tênis bacanas naquela loja. Aliás, vão na New Balance. Procurem o Pedro. Pedroca, você é 10. O Pedro fez por mim uma coisa sensacional. Eu comprei um tênis. Que tênis eu comprei lá, amor? Era o Propel RMX. E acabou não adaptando. Muito bonito. Só que, pra mim, o tênis não deu certo. É um tênis legal. De repente, deu certo pra outras pessoas. Mas, pra mim, infelizmente, foi um tênis que não rolou. E esse aqui, amor, é a primeira vista. E como vocês viram, você experimentou o 880 e o Alot, uma coisa assim. E o Prism V2, mas, no fim, Prism ganhou. Então, por que você acha que ele é mais legal que aqueles outros que você experimentou? Maciez, conforto? É, então, galera. Ele é um tênis, assim, super confortável. Macio. Gente, ele é super leve. Depois o Chardin pesa ali e fala pra vocês. Mas, eu imagino que deve ter, sei lá, um 180, 190 gramas. Eu, hoje, fui pra academia com ele. Dei uma corridinha na rua. Fiz umas atividades na academia. E, nossa, super valeu. Foi super legal. Tanto pra treino de academia, quanto pra treino de corrida. Vou aproveitar, já tô com a balancinha aqui, ó. Vou pôr ele aqui já, pra vocês terem uma base. Na verdade, ele tem 213 gramas, no tamanho 37, feminino. Mas, mesmo assim, cara, é muito leve. Ele tá um pouquinho mais pesado do que a primeira versão. Mas, porque ele tá com o cabedal um pouco mais estruturado. A primeira versão acabou rasgando aqui na biqueira, o da Karina. E ele também tá com um pouquinho mais de enchimento de espuma. Mas, continua aí trabalhando, né? Entre sola, fio, céu. Cara, o interior dele é super legal. O cadarço é daquele cadarço que eu sempre digo pra vocês. Que é mais elástico, bem confortável. E é isso. Esse aí foi o escolhido. E agora, boas provas. Hora correr, que agora eu mostrei a ele em Júria Internacional, semana que vem. Primeira provinha com ele, nos pés. Aí, depois eu conto pro meu marido e meu marido conta pra vocês. Falou? Show! Então, é isso aí, Timê. Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, deixa aquele likezão. Vamos tentar trazer mais conteúdo aqui com a Karina, minha esposa. Pra trazer mais mulheres aqui pro canal, que ainda é um público pequeno. E eu não consigo chegar tão bem nisso, porque eu não tenho opiniões femininas formadas. Certo? Então, é isso aí. Se você gostou, manda aí. Mostra pra esposa, pra namorada, pras amigas que correm. E é isso. Nós dois aqui gostaríamos de desejar a vocês ótimos treinos. Aguardamos vocês nos próximos vídeos. É nóis, tamo junto e... Falou, valeu! Tchau, tchau.